E chegando com o som pra galera, vamos lá! O meu vizinho tinha uma lanterna velha, ele gostava de sair pra passear O foco toda a noite era estragado, a toda hora ele podia queimar A noite ele saiu do companheiro, para o pão bem, o atalho de vizinho E era pomba voando pra todo lado, um amigo desculpinhado que ele queimava o foco E era pomba voando pra todo lado, um amigo desculpinhado que ele queimava o foco Ele queimava o foco, queimava, queimava, ele queimava o foco E era pomba voando pra todo lado, um amigo desculpinhado que ele queimava o foco Ele queimava o foco, queimava, queimava, ele queimava o foco Toda a noite era que ele levava pro mar, quando desculpinhada tinha queimado o foco Ele queimava o foco, queimava, queimava, ele queimava o foco E era pomba voando pra todo lado, um amigo desculpinhado que ele queimava o foco Ele queimava o foco, queimava, ele queimava o foco Toda a noite era que ele levava pro mar, quando desculpinhada tinha queimado o foco Altyazı M.K. Altyazı M.K.